Cochinha de atum Ingredientes para o recheio 2 latas de atum escorrido 1 meia cebola picada 1 colher de sopa de coentro picado 2 colheres de sopa de suco de limão 1 colher de sopa de alho picado 1 quarto de xícara de chá de aveia em flocos finos Sal e pimenta dedo de moça picada a gosto Ingredientes para a massa 600 gramas de inhame cozido e amassado com um garfo, já frio 1 meia xícara de chá de farinha de trigo 1 gema 2 sachês de caldo de legumes em pó 1 colher de sopa de salsa picada Sal a gosto Para empanar 1 clara levemente batida com 1 colher de chá de azeite de oliva Farinha de rosca misturada com colorau a gosto Modo de preparo Recheio Misture os ingredientes Modo de preparo para massa Misture os ingredientes até obter uma massa uniforme Com porções da massa 1 colher de sopa Coloque um pouco do recheio no centro e feche Mão umedecida com água Modelando no formato de coxinha Empane Passe primeiro na clara e em seguida em farinha de rosca com colorau Disponha em assadeira forrada com papel manteiga untada com azeite Leve ao forno alto pré-aquecido a 250 graus por cerca de 20 minutos ou até dourarem Música Música Música